Chegou A minha vez de gargalhar Quá, 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 quá É sua vez de chorar Você pensou bem E eu pensei também Que você era o maior deste planeta E de palhaço até Que você fica bem Você cresceu, mas ainda quer uma chupeta Chegou, chegou A minha vez de te gostar Quá, 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 quá A minha vez de gargalhar Quá, 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 quá É sua vez de chorar Chegou, chegou A minha vez de te gostar Quá, 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 quá A minha vez de gargalhar Quá, 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 quá É sua vez de chorar Você pensou bem E eu pensei também Que você era o maior deste planeta E de palhaço até Que você fica bem Você cresceu, mas ainda quer uma chupeta Você cresceu, mas ainda quer uma chupeta Chegou, chegou Chegou, chegou A minha vez de te gostar Quá, 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 quá A minha vez de gargalhar Quá, 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 quá É sua vez de chorar Chegou, chegou A minha vez de gostar Quá, 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 quá A minha vez de gargalhar Quá, 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 quá É sua vez de chorar